A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, bom dia. Vamos saber agora mais informações sobre a paralisação que afeta o transporte público nas principais cidades do país. A greve é uma forma de protesto contra a reforma trabalhista e da Previdência propostas pelo governo federal. Em São Paulo, pelo menos 61% dos ônibus da frota voltaram a circular. Das 21 empresas que aderiram à greve, 10 permanecem paradas. Mesmo assim, os passageiros ainda enfrentam dificuldades para embarcar. O metrô também funciona parcialmente. Os motoristas e cobradores de ônibus e metroviários cruzaram os braços não só na capital, mas também em outras cidades da grande São Paulo. Terminais de ônibus e estações do metrô amanheceram vazios. Vias foram bloqueadas por manifestantes. E a Prefeitura acabou liberando o rodízio de carros em toda a cidade de São Paulo. Em Belo Horizonte, a paralisação dos metroviários, petroleiros e servidores da educação municipal, da saúde, além de limpeza urbana e categorias administrativas. Várias escolas e faculdades privadas também estão fechadas. A Polícia Federal realizou hoje uma mega-operação para combater a venda de carnes com prazo de validade vencido. A operação, realizada em seis estados e no Distrito Federal, aponta o envolvimento de fiscais agropecuários federais e empresários do agronegócio. De acordo com a investigação, agentes públicos federais e fiscais agropecuários recebiam propina de grupos frigoríficos para facilitar a produção de carne adulterada. O alimento era produzido pelas empresas alimentícias JBF e a BRF Brasil. A JBF é responsável pelas marcas conhecidas Friboi, Seara e Swift. A BRF responde por Sadia e Perdigão. Os criminosos emitiam certificados sanitários sem fiscalização efetiva para burlar a legislação vigente. Mais de mil policiais cumpriram mandados judiciais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. São 27 de prisão preventiva, 11 de prisão temporária.